E aí, Nintendistas, aqui é o Daniel Augusto, o Jango, e eu quero terminar esse podcast sem nenhuma brincadeirinha sobre armários. Opa, aqui é o André, e feliz ano pra todo mundo aí, galera. Oi, eu gostava, e o Luiz já fez uma parte da primeira galas. Ah, aqui é o Carlos, e bem-vindos ao nosso podcast, feliz ano novo. Então, galera, a gente vai começar falando um pouco sobre o Mario como personagem histórico, né? Eu, particularmente, acho muito interessante você analisar o que é o Mario hoje e pensar que ele é uma consequência de vários fatores externos, porque o Mario tem o chapéu, porque ele não poderia ter o cabelo, ele tem o nariz, porque os pixels não permitiam fazer um posto mais elaborado, ele tem um bigode, porque não era possível fazer uma boca. E você também pensar que o Mario, ele é um reflexo de quando a Nintendo, para vocês conhecem a história, a Nintendo queria lançar um jogo para ser um best-seller aqui no Japão, ser um grande hit, um Japão nos Estados Unidos, para ser um grande hit, concorrer com o Space Invader, só que fez esse jogo, ele foi um fracasso em vendas e entregaram para o Miyamoto a máquina do jogo e falou crie um jogo a partir disso, usando o mesmo hardware. O Miyamoto foi capaz de, pensou primeiro em criar um jogo do Popeye, mas não seguiu as licenças, aí aproveitou a ideia de usar o Popeye como um herói, criou o Mario, o Donkey Kong e a princesa, a namorada, que ele teve que salvar, era a namorada dele. E é muito interessante pensar isso, porque o Mario é um personagem carismático, ele é um personagem que deu muito certo, mas ele é um personagem que foi um fruto da incapacidade do hardware da época. Todas as principais características que fazem dele um personagem marcante, como o bigode, como o chapéu, são apenas consequências do hardware, não um grandemente pensante, e até hoje a gente consegue sobreviver com esse design, com essas características, até hoje, impressionante. Os personagens são assim, né? Claro, e eu não digo só de videogames, mas de todas as mídias, porque mesmo quando não tem limitações de hardware, tu tenha, seja limitações do universo, limitações, mesmo que não sejam limitações técnicas, eu digo, tu tenha, tu tenha uma série de regras do universo, sei lá, do, como é que eu posso dizer, em termos de, não é, factivo, porque isso entra na parte técnica, mas, enfim, tu tem uma série de regras que acabam limitando o personagem, acabam guiando o personagem. Então, todos os grandes personagens, eles nascem de um, nascem desse ambiente, sabe? É interessante isso. E é muito interessante a gente pensar como a figura do Mario protagonizando Donkey Kong, o Arcade, foi o primeiro grande sucesso eletrônico da Nintendo, né? Ele protagonizou o Arcade e depois protagonizou o Mario Boss, que era um, ele e o mídia, ele e o mídia que ensinaram. Teve, teve, teve o Donkey Kong Jr., né? Mas os grandes sucessos foi o Donkey Kong e depois o Mario Boss conseguiu fazer um relativo sucesso com aquele cenário que era uma imitação do esgoto de Nova York. Muita gente já deve, apesar de não ter jogado, deve conhecer o jogo, a partir até das fases, as missões do Super Smash Bros. É, em vários Mario você tem como minigame o Mario Boss. Tem como minigame, é verdade, é verdade. Até os Super Mario 1, se eu não me engano. Os Mario Bros. 3 tinham como minigame. Mario Bros. E é interessante ver como, a partir de todos esses fatores do Arcade, da limitação de construir um Rage World, que até naquela época se tinha, era muito Space Invaders, era o Pong, era o Pac-Man, era uma limitação. E a partir disso surgiu-se o gênero plataforma, ele foi um gênero de top-in no mercado de games e com o Mario encabeçando esse gênero, né? E é interessante observar como ele evoluiu, como ele tem uma sequência evolutiva e cronológica interessante no mercado, até virar o grande sucesso de Vidas, que eu acho que, se eu não me engano, ainda é o jogo mais vendido de todos os tempos. O Super Mario Bros. 1, para Nintendo, para Famicom também, no Japão, que vendeu 40 milhões de... É, o Wii Sports passou. O Wii Sports passou? Eu acredito que sim. Mas o Wii Sports, ele vinha com o videogame. Mas o Mario Bros. também. O Mario Bros. também. Cara, do Super Mario Bros. também. Independente das vendas, Super Mario Bros. é o jogo mais fácil, mais famoso, mais conhecido da indústria. Disparável. Ele vendeu demais, numa época que videogame era uma coisa incerta, ninguém conhecia ainda. É impressionante, é impressionante. Eu acho impressionante. E uma das coisas que eu gosto muito do Mario Bros. original, que eu acho que todo game, não só game, gente que gosta de design, que gosta de programação... Do Super Mario Bros. Do Super Mario Bros. Para que eu entendi. Eu particularmente gosto muito dos designs funcionais, que eles trabalham de uma forma simples, que você consegue ver aquilo, e de uma forma muito intuitiva, você consegue fazer aquilo funcionar. E se você pegar a primeira parte de Super Mario Bros. do Nintendo, só o Mario que ele surge no canto esquerdo da tela, ele vê um bomba e tem três blocos. Isso é uma forma muito incrível de você ensinar para toda a ação como você deve jogar esse jogo. Por isso que eu acho que todo design de qualquer coisa tem que estudar Mario Bros. que é um puto exemplo de como fazer alguma coisa ser funcional, ser intuitiva, ser funcional, entendeu? Tu não tem como prosseguir pelo jogo sem pular no Gumba ou pular sobre o Gumba. Então, hoje a gente fala... muita gente odeia tutoriais. Fala, ah, eu não gosto do tutorial, eu queria poder pular o tutorial, não sei o que. Mas o tutorial é uma parte essencial de todo o jogo. E se o tutorial é bem feito, ele tem que ser... a primeira pessoa não pode notar, a segunda, ele precisa ser divertido. Então, essa... o Mario Bros. é um exemplo perfeito disso. A fase 1, o mundo 1 é um tutorial, ele é um level simples, tranquilo, que mostra como as mecânicas desse mundo funcionam. E é legal que não aparece um monte de regras que você tem que ler, ou se absorve... Não aparece nenhuma. É, se absorve de maneira prática, e eu concordo com o Tales nisso. Eu acho que muito jogo precisa aprender um pouquinho com essa tática, porque Super Mario Bros. é questão de minutos. Você joga, você vai jogar a fase 1, e você vai entender tudo que você precisa saber sobre o jogo lá, e daí sequência. E nem só, assim, na mecânica do jogo, mas também do próprio design, porque você rapidamente consegue identificar que o grupo aqui tá vindo na sua geração inimigo, mas que o cogumelo que você acabou de encontrar é uma coisa útil. Só pelo som que solta, pelo design. Isso é muito... eu acho isso sensacional. Quando eu jogo Super Mario Bros., eu acho que você é todo gamer hoje, que deve jogar Super Mario Bros. e tentar absorver o espírito daquela época. Você que tá jogando Super Mario Bros. em 1985 e nunca viu um videogame na sua vida. Eu acho que esse é o espírito que você consegue ver, quão incrível esse jogo é, ainda hoje. E dá pra terminar em 5 minutos? É, o Super Mario Bros. 64, dá pra terminar em 16, né? Então, o que se espera? Enfim, e aí, o Super Mario Bros., por ser uma franquia extremamente bem sucedida, né? Ele teve suas continuações com o Super Mario Bros. 2, que já teve uma tentativa de mudança radical, na série que foi criada a partir de outro jogo, né? Que já tava sendo feito... É, a história é que o Super Mario Bros. 2 era muito parecido no Japão, que é o Last Levels, que a gente só veio a conhecer quando ele saiu pra Super Mario All Stars, em 93, quase mais 5 anos depois. No Japão, o Super Mario Bros. 2 era uma versão muito semelhante à do primeiro, só que muito mais difícil. E pros olhos da Nintendo, na época, esse tipo de jogo não era comercializável nos Estados Unidos. Aí, Super Mario Bros.... Eu tô confundindo, os Super Mario Bros. 2 não é que você tira o... Então, o japonês chama... O japonês é conhecido aqui na América como Super Mario Bros. The Lost Levels. Ele é muito parecido com o primeiro, só que ele é bem mais difícil, e ele não veio pra cá na época. Na época, o Super Mario Bros. 2 que a gente recebeu é aquele que você jogava de Pete, Toad, Mario e Luigi, e que é um mod de Doc Doc Panic, que a Nintendo fez meio que as pressas, porque eles acharam que o Super Mario Bros. 2 original não venderia tão bem por aqui. Por isso que ele é radical. O André, isso na realidade é um equívoco. Porque, o que aconteceu? A Nintendo, depois de fazer o Super Mario Bros. original, começou a fazer um jogo que pensaram, ah, a gente fez um jogo explorando o eixo X, vamos fazer um jogo explorando o eixo X, e eles começaram a trabalhar nesse conceito, e a partir disso nasceu o Doki Doki Panic. Daí, ah, daí aconteceu essa história toda que tu falou. Só que, no final das contas, de certa forma, o Doki Doki Panic, ele era pra ser o Super Mario Bros. 2, porque esse acordo, o que aconteceu? O que que são os personagens do Doki Doki Panic, e não os personagens do Super Mario Bros. 2? Os personagens do Doki Doki Panic são personagens de uma... Acredito que sejam de uma rede de televisão japonesa. E aí, enquanto o Nintendo tava fazendo esse protótipo do jogo que explorava o eixo Y, eles firmaram um acordo pra fazer o jogo com aqueles personagens. E aí, nasceu o Doki Doki Panic, e aí aconteceu aquela história toda que tu falou. Só que, de certa forma, o Doki Doki Panic era pra ser o Super Mario Bros. 2, e o Lost Levels, que foi a substituição. É, o Doki Doki Panic é de 87, e aí ele veio antes de... o Lost Levels é de 86. O Super Mario Bros. 2, o original, o Lost Levels, ele foi lançado no Japão um ano antes de Doki Doki Panic, mas é o que o Tales falou assim, ele... os personagens do Doki Doki Panic eram de uma emissora japonesa e tal. E provavelmente, tipo, no... 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 no pré-development... pré-development dele, ele devia também ser animado quando fez, é. Eu acho interessante, o Tales, citar isso novamente porque eu agradeço muito os... os produtores de videogame, até porque a indústria de videogame é uma indústria muito arcaica ainda. Eles não têm tantos direitos de licenças de personagens, porque pensa, se não tivesse assistido o Mario, tivesse sido o Popeye, de verdade, se não tivesse assistido o Mario Bros. 2, se talvez não tivesse sido o Mario Bros. 2, o Mario Bros. 3D World, 3D Land, nunca tivessem existido, entendeu? Eu acho interessante você ver como essas limitações geraram, desencadearam hoje personagens mais únicos da indústria de videogame, famosíssimos e históriculares. É, são coisas que nascem a partir de adversidades, né? O que você falou no começo do programa, de dificuldades técnicas transformaram o Mario num símbolo carismático que ele é hoje. e isso conta pra outras coisas também, as coisas desse jeito. Às vezes um negócio que é um obstáculo acaba virando um triunfo. Bom, o Mario Bros. 2 era bem grande também, tinha vários desenhos no Mario, então era mais fácil de, enfim, ver um personagem de vários desenhos no próprio jogo. Aí lançou depois, depois do Super Mario Bros. 2, ele é relativamente considerado um Super Mario Bros. mal sucedido, né, de certa forma, mas não deu tempo nem, 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 ele não foi mal sucedido, né, ele vendeu bem, mas comparado ao primeiro, original e tal, a fome que teve e tal. Mas logo, rapidamente, aí tendo, a Nintendo, lançou o Super Mario Bros. 3, que foi um sucesso, não tão grande quanto o primeiro, mas o jogo tem uma mecânica incrível, já tinha uma variedade de transformações muito grande e já funcionou, já era muito mais, já tinha uma versão gráfica, assim, muito perceptível, o Mario já tomou uma forma mais parecida com a que ele tem hoje, e foi um grande sucesso, e eu acho que foi um sucesso que eu mais joguei na minha vida, eu sabia aquele jogo decorado de ir de volta, tanto que eu joguei ele no meu Nintendo, quando era criança. É importante lembrar que quando o Super Mario Bros. 3 saiu, Mario já era Mario, foi um jogo extremamente antecipado, todo mundo queria ver, todo mundo queria jogar, ele foi lançado 5 anos depois do original e já era, o Mario já era uma franquia muito, muito famosa, e eu lembro que ele saiu e até hoje ele é, ele pode ser considerado um dos melhores jogos do Nintendo e pra mim, pra mim é o melhor. É um daqueles jogos assim, que ele veio com hype por trás, hype de 1990, mas hype, e ele cumpriu tudo que ele prometia e muito mais, o Super Mario Bros. 3 pra mim foi o ápice da série Super Mario Bros. disparado. E ele parece um jogo muito... E depois disso a gente só foi ver um jogo com o Super Mario Bros. no Teaser do que o New Super Mario Bros. É, é verdade. E ele parece um jogo muito... muito grande, né, pra Nintendo, um jogo muito forte, né? Parece, parece. Se você comparar com outros jogos da Nintendo, você fica meio impressionado mesmo. Se você comparar com o próprio Mario 1, ele é completamente diferente, parece que tem outra plataforma. É. É. E depois do Super Mario Bros. 3, com sucesso com o Super Mario Bros. 3, e com as falhas e tentativas, experiência adquirida durante 5, 6 anos, eles conseguiam ser um outro sucesso enorme de vendas, que você vendeu 20 milhões de unidades no mundo todo, que é o que hoje é considerado por muitos, um dos melhores jogos de todos os tempos, e um dos melhores Mario de todos os tempos, que é o Super Mario Bros., o Super Mario World pra Super Nintendo. É, o que eu praticamente acho interessante do Super Mario World é que uma vez, até a gente já comentou em outros podcasts, como muitas vezes lançavam os conceitos e coisas legais no Nintendinho, que só você conseguia ver como coisa palpável no Super Nintendo. Eu acho Super Mario Bros. World muito isso, porque ele é um jogo já muito, muito completo pra época, né? É, não sei, o Super Nintendo, ele era muito mais capaz que o Nintendinho, né? O Yoshi só... Fala, Tati, pode falar. Não, não, eu só ia falar que, complementando esse negócio de ser muito mais capaz, o Yoshi era pra ter entrado em um mundo, acredito que no Super Mario Bros. 3, ou antes disso, talvez, mas ele só foi possível no Super Nintendo. É, o Super Nintendo, ele já era capaz de construir jogos extremamente complexos, a gente tem vários exemplos, como a Link to the Past, bem mais pra frente, Clone Trigger, Final Fantasy, mas o... então, o Super Mario World, ele não... pra mim, ele não é tão impressionante quanto o Super Mario Bros. 3, porque a plataforma dele já era muito mais capaz, mas isso não tira mérito do jogo, porque Super Mario World pode ser considerado um plataforma perfeito? Eu acho que pode. Eu acho muito difícil encontrar... E é o que o Jango falou, tipo, tem... eu conheço muita gente que... qual o melhor jogo que você já jogou, ou o seu jogo favorito? É Super Mario World na lata. Muita, muita gente. É um jogo que marcou a nossa geração, a geração que veio depois da gente, que veio antes, e vai marcar muita gente ainda. É um jogo foda pra caramba, que influenciou muito da indústria, né? É, inclusive eu lembro uma coisa engraçada, que uma vez eu tava jogando Super Mario World com uma prima minha, vocês lembram que tinha... tinha um modo que tu desbloqueava no Super Mario World, que tudo ficava meio feito de chocolate, ou pelo menos marrom, não sei se era chocolate mesmo, mas tudo ficava marrom, não lembro como é que é o nome desse modo, e aí, coincidência... Não mudava, muitos inimigos de cenário, depois que você gerava uma vez todas as fases e mudava. É, e coincidentemente, sei lá, tinham feito uma nega maluca, um bolo chocolate, e aí eu comia dizendo, ah, eu tô comendo, sei lá, o Castelo do Bowser. Só uma... Não sei, é uma nega maluca. É, mas é esse tipo de coisa que alimenta a nossa... Quais anos você tinha, Thales? Ah, eu devia ter entre 5 e 10 anos, eu não percebi. É, então. É, quanto o jogo te marcou, cara? Você tem a memória de comer um doce e pensar nele com 5 anos. Não, jogar enquanto pensar nele. É, eu acho interessante porque a gente falou... Mário com ele, a gente ainda não usou, não fez a piadiga ao Mário. Então, até agora tá tudo bem surgido. Mas, quanto a gente tem, é inevitável. Depois surgiu o Mário 64, né, que foi a transição, a primeira transição pro Mário, o Mário 3D, que é o que hoje a gente é acostumado a ver, viu no livro, no YouTube, vê no livro agora. Alguém quer falar um pouco sobre o Mário 64 e a transição do 2D pro 3D? André? Eu acho que em Mário 64, é um dos melhores exemplos, talvez o melhor exemplo, assim, de transição do 2D pro 3D. Eu costumo falar bastante de Metroid Prime, mas Mário 64 deve estar no topo dessas transições. Se eu olhar pro Mário de Nintendinho, ou de Super Nintendo, melhor que Mário 64, eu vou servir. E a nova série do Mário é mesmo sendo um negócio entre as, que é completamente diferente. E isso é um negócio muito difícil de fazer. E a pegada das estrelas, né? A ideia foi muito assim... A pegada das estrelas mudou completamente... A pegada das estrelas mudou completamente... A pegada das estrelas mudou completamente... Enfim... No Mário World, por exemplo, você terminava uma fase, você tinha no máximo duas... Eu acho que no máximo 10 opções de fases diferentes pra seguir. No Mário, você pode ficar naquela fase tão bom, você tem que pegar as estrelas fora de ordem. E quando saiu isso da fase, você já tinha liberado um bocado de mais fases diferentes, com missões diferentes, sabe? E é muito interessante como o jogo daquela época, né? Eu até tava comentando isso com um amigo meu, um colega meu, que ele falava que você tinha uma sensação que o Mário era muito capaz, né? Ele tinha muitos pulos diferentes, de distância diferente, de altura diferente. Você poderia estabelecer várias estratégias pra passar da fase que partissem de você. Ou você dá um pulo, aquele pulo com o Zen e o A, que é um pulo grande. Ou você dá um triple jump, ou um wild jump. Você já tinha uma gama de movimentos que dava liberdade de completar determinadas fases, missões, da maneira que você quisesse. E isso era muito fórum pra época, porque os personagens na geração do Super Nintendo, até por ser 2D, né? Eram limitados dentro dos seus comandos. O Mário, do Mario 64, ele já deu um pulo para o 3D, mas ele já deu um pulo completo. Ele já conseguia abraçar aquele mundo 3D de várias somas diferentes. Um pulo triplo, eu diria. É, um pulo triplo, um ZIA. Um pulo estrela, deu vários pulos. Isso é muito legal, velho. Até hoje eu acho foda. Você pensa em um filme 3D, você pensa em Mario 64. Ele começou tudo isso, né? Até hoje, muitos mudadores 3D, ou open worlds, fazem conceitos. Ensinou como fazer jogo 3D bem assim. É, assim, o Mario, de fato, me ensinou como se movimentar pelo mundo 3D, e aí o Ocarina of Time ensinou a construir o mundo 3D. Eu acho que é uma boa analogia, assim, porque o Mario sempre foi sobre movimentação, sobre a plataforma. E aí o Zelda sempre foi sobre construir o mundo, construir aqueles enigmas, os anjos e tudo mais. Enquanto, juntos, os dois, você vê porque eles aparecem em todas as listas de melhores jogos todos os tempos. Eles são muito bem definidos, né? No que eles propõem, né? Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho interessante na franquia Mario, porque o Sr. Rovão, desde o Splendor Bros 2, e também com o Splendor Bros 64, que a gente já tinha comentado um pouco no podcast de Kirby, que a gente falou que o Kirby tem no segno genético do Kirby, ele sempre inovar. Eu acho que o Mario, menos que o Kirby, obviamente, mas ele tem isso. Porque você, depois do Mario 64, tacar o Mario Sunshine na cara do consumidor, é muito antes de mudar. É, é mais... Ixi, o que é isso? É, o que é o final? Eu achei que tinha sido você, gente. Eu fui eu. Entrou um ladrão na cabeça. É, o que é o final, cara? O que eu tava falando? O cachorro gosta de Mario também, o cachorro gosta muito de Mario Sunshine. Enfim, eu tô no Rio. Eu não lembro o que eu tava falando. Alguém quer? Me dá? Vai entender aqui? Quem gosta mais de Mario Sunshine aqui é o Gustavo. Cara, eu sou muito fã dele. Eu fico um puta, um chão, um chão, um chão. Ele tem vários problemas, é verdade, mas eu acho que eles estão fazendo um negócio diferente e, mesmo, em algumas partes não funcionam, ele é... No geral, eu acho que ele funciona assim e é bem divertido. Eu não joguei Mario Sunshine, eu não tive um Game of Thrones, mas eu tenho curiosidade, né? Cara, é uma experiência, é uma experiência legítima, assim. Ele, ele... Ele é diferente, é muito diferente. É, mas é... Ele é muito divertido e ele tem um selo de qualidade de mar, é inegável. Inegável. E por mais que ele tenha uns problemas conceituais mesmo, tipo, ah, poxa, tem uma tiqueira dele, é tropical e tal. Não tem um Guba, que é besteira, mas... O Super Mario Sunshine, eu recomendaria a qualquer pessoa que gosta desse tipo de jogo. O que eu acho muito assim do Super Mario Sunshine, primeiro, que ele é uma puta de uma inovação com o gênero de plataforma. Ele criou uma mecânica de plataforma muito, muito foda, misturando com essa parte da tinta e tal. Que até o Platão, que vai ser lançado em 2015, bebe muito do Mario Sunshine, mas muito do Mario Sunshine. E o que eu acho muito, muito foda do Mario Sunshine, particularmente, é a parte gráfica, velho. Porque você que era acostumado com os gráficos de Nintendo 64, ver o Mario Sunshine, eu fiquei de queixo caído na época. Porque a água era muito foda, velho. Ela era meio cartumesca e meio real. E a forma que ela batia no chão e ia pro outro campo. E até coisas... Até o Playstation 2 e o Xbox, nessa época, eu não consegui ter outra experiência assim. Aquele até que tem uns jogos com gráficos até melhores. Mas eu não tive a experiência impactante que eu tive com o Mario Sunshine. Ele foi um negócio que me pegou desprevenido. Quando eu vi aquela água, o Mario molhado, saindo da água, com aquela água bem feita. E aquele mundo tropical, real mesmo. Ele tava passando a mão nos cabelos, esfregando o peito, né? Passando o sandal, é. Passando o sandal. É, eu lembro que... E os óculos escuros, eu lembro. É, dá pra você trocar. Quando você pega o número específico de Shines, você consegue andar de óculos escuros e camiseta florida. Não, deve ser que os óculos escuros só de terminar a fase uma vez, é opcional. Aí depois de um certo número... Você consegue pegar no hub, é verdade. Eu lembro que quando eu peguei o Mario Galaxy, o Mario Galaxy, que é o Mario Sunshine pela primeira vez. O Mario Sunshine, ele tem aquele pulo que é barrigada, que é só dele, não tem nos outros mares. Você consegue dar barrigada no chão. E eu lembro que quando eu fiz isso no Mario... Que a temática do jogo é... Não, não é uma poça d'água, é uma poça de sujeira. Porque a temática do jogo é que aí ele tá sujo e aí o Mario tem que limpar. E tem muita sujeira no jogo. Quando eu dei a barrigada na sujeira, eu levantei e o Mario tava todo sujo. E aí eu saí e ele ia deixando pegadinha de sujeira em volta. Eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, o nível de detalhe desse jogo é muito... Dá vontade de bater palmas, sabe? E acostumado com o que a gente tinha no 64. Isso, é, exatamente. Na época, se eu olhava e falava, caramba, que loucura. Ele ficou um lado mais difícil também. Pelo menos... Faz tempo que é um jogo, mas na minha memória ele era bem mais difícil que os outros mares. Mesmo tendo o auxílio do Flood, né? E, teoricamente, deveria fazer as plataformas a mais fácil. Se você tem um tempo de ar pra contornar, pra ficar mais tempo contoando. O que eu achava foda, ele é menos linear também. E eu, particularmente, ainda acho que não houve no Mario Shining uma cidade tão foda com o Delfino Plaza. Era muito massa aquela cidade, cara. Tava uma sensação de open world muito legal. Que até foi se perder um pouco durante a série, né? Mas era foda o Delfino Plaza. Era muito detalhada e os personagens eram legais. Mas o Mario Sunshine, pra quem não jogou, que não teve Gamecube, que eu sei que tem um console que muita gente não teve. Tipo o Tales, sabe? Tipo o Tales, é que... Olha, ele foi ali e falou que eu sou um vilão. Ele tem o Wii, cara. Ele só precisa do jogo. Ele tem o Wii e tem o controle de gravidade. É, tem o Wii. É só comprar a compra, dar um jeito e jogar o jogo, que o jogo é foda. E o Tales fala que eu sou um vilão, mas... Mas eu não confio em pessoas que não tiveram o Gamecube, né? Então... Voltando ali rapidinho sobre a dificuldade, só pra fazer um gancho, um Galaxy de uma vez. O Mario Sunshine, ele é nem um Mario 605, no sentido... Ele tinha 10 pontos de vida, eu acho. Ou 9, eu acho que era 10. E... Onde passou pro Galaxy, ele caiu pra 3 pontos de vida. Mas, mesmo assim, o Galaxy continuou mais fácil. Aliás, esse é um dos poucos pontos ruins do Galaxy. Esse é o Wii. O negócio que eu queria até lembrar é que o Mario Sunshine corrigiu um erro do Mario 64 que eu achava um erro grotesco, que era o Mario que recupera HP quando entrava na água, porque o HP virava tipo um negócio de respirar, né? Ele fazia isso? Eu realmente não lembro disso. Fazia, no Mario 64 fazia. Você podia recuperar o HP entrando na água e... Tem certeza? Aham. Tem certeza? É, eu não me lembro. E o Mario Sunshine já não era assim. Já tinha uma barra de respirar. De respirar de frente na barra de HP. Tinha uma barra de respirar no 64? Onde você saía da água, aí assim ela recuperava, mas a vida... Pois é, mas recuperava a vida. Não faz sentido. Ah, tem inimigos embaixo da água. Eu sei que tem, mas os inimigos embaixo da água, eles tiram oxigênio de você. Isso eu lembro. Eles tiram oxigênio. Mas eu não lembro se quando você sai da água, você recupera a vida toda. Recupera a vida. Foi no oxigênio, mas a vida realmente... Recupera a vida. A barra de ar, ela é igual a barra de vida. Elas não são barras diferentes no Mario 64. É. Caso em caso, o Mario tá falando merda muito grande. Deixa um comentário aí, me xingando e tal. Sinto que eu tô errado. É. Minha se ele não estiver falando merda, pode deixar um comentário xingando. Pode xingar. É. É vontade. Xigo já que a gente não se incomoda não, viu? Lula. E logo depois de Sunshine, que quando eu falei, Mario mudou de novo pra inovar e pra conquistar o consumidor. E pra mim lançou o jogo Mario Plataforma 3D mais foda que já existiu, na minha opinião. É. Não. 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 Os vídeos de Mario Galaxy, era um negócio, literalmente, mais um badum de outro mundo. Nossa. Enfim. Mas, quando eu finalmente joguei, eu gostei bastante. Não. É um dos meus jogos que foi beleza. Mas, voltando a ver, o negócio de atividade eu aumentei. O jogo, ele é muito, muito, muito fácil. A dificuldade... A dificuldade de Mario Galaxy tá na extensão. No quanto demora... Eles transformaram a dificuldade em espera. No sentido de que a parte difícil de Mario Galaxy, tanto 1 quanto 2, é você completar ele com tudo. Porque não são mais... Pelo menos eu já achei o 2 realmente difícil. Nada impossível, claro, mas ele tinha uma nossa dificuldade... Sim, mas no lugar que eu tô falando assim, no lugar das 120 estrelas do 64, do Sechari, eram 120, mais 120, mais duas, e isso tornava o jogo... Pra mim, a frustração do jogo mora aí. Mas, realmente, ele não é... O Galaxy não é famoso por ser desafiador. No primeiro, no primeiro, as 120 estrelas do Luigi são feitas apenas pela espera. Elas são um saco. Mas, no segundo, as 120 estrelas são as melhores coisas que fizeram, assim, na história de Mario, pra mim. Elas... Elas dizem que você faça os movimentos mirabolantes, que você olha elas na fase. Elas não têm muito jeito de editar. Às vezes mostram na introdução, mas às vezes não mostram. Eu não sei bastante, eu acho que são várias. As do Galaxy 1, nem tanto. São só pra... E uma coisa que... Pra fazer durar mais. Eu, como eu disse, não joguei Mario Sunshine, mas pelo que vocês comentaram e pelo que eu percebo do jogo, mas de qualquer... O Mario Galaxy, ele tem um... Ele mudou radicalmente a forma como os níveis são construídos, no sentido de que no Mario 64, pelo que vocês comentaram no Mario Sunshine, tinha níveis muito mais abertos. Enquanto no Mario Galaxy, tu geralmente tem níveis com... Miniares, né? É, é praticamente um percurso no Mario Galaxy. É, raramente você podia entrar numa fase no Galaxy, se fazer uma estrela não fosse que você estava indo fazer, né? É, sim. Eu acho que nem dá pra fazer isso nenhuma. Por um lado, isso tira parte da liberdade, de movimentação, de variação, e eu acho que eles iriam tomar um pouco isso no 3G World. Por outro, eles... Permite introduzir e desenvolver conceitos muito mais... Muito mais... Eu não vou dizer de forma muito mais competente, mas... Seria muito mais... Coisa? É, é uma forma de coesão, sim, porque no Mario Galaxy você não vai perder horas andando a esmo, no sentido de que o jogo, o objetivo está sempre claro, a única coisa que te impede de chegar lá é você mesmo. No 64 e no Sunshine, você passava muito tempo andando e descobrindo o que você precisava fazer. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa boa, acho que depende do ponto de vista. Além disso, eu tinha bem mais fases nos Galaxy, por conta disso, umas fases eram menores, você podia fazer mais fases e as fases eram naturalmente mais diferentes, então você tinha sempre uma coisa nova na sua frente. É, eu acho o Mario Galaxy o melhor jogo para a plataforma do Mario 3D, na minha opinião, porque eu acho divertido pra caramba a quantidade de experiências que a gravidade propõe ao estilo plataforma. que é uma visão muito sutil, você vê que a gravidade pode ser tão útil para desenvolver o gênero plataforma. Mas todas essas coisas que vocês falaram, tipo, da dificuldade... Só comentando, Jango, nesse negócio de inverter a gravidade e brincar com esses conceitos, é também muito admirável que tu não fique tonto jogando o jogo. Porque tu introduzir conceitos espaciais num jogo é uma coisa extremamente difícil, porque qualquer um pode ficar... Você não sabe como é que o povo vai reagir, se o povo vai ficar perdido, se o povo vai ficar... Enfim, é só tu ver uma pessoa que nunca pegou Zelda e joga Zelda, a pessoa fica completamente perdida, porque ela não sabe assassinar naquele espaço. Isso aí é verdade. Aí quando tu pega um negócio desses, tu literalmente vira de cabeça pra baixo. É um milagre que simplesmente o jogo funcione, quanto mais seja um... Bom, acho que já dá pra chamar de clássico esse jogo. Isso remete também até à funcionalidade do Super Mario Bros. 1, né? Que o Mario sempre teve essa característica de ser muito funcional. Não precisa ser um tutorial, cara. O jogo te explica como se joga, tipo... E Mario Blacks tem muito disso. E essa... Tanto é isso que o Gustavo falou do Mario Blacks ser um jogo fácil, como ser um jogo linear. O primeiro, como ser um jogo linear, ele tem muito a ver com a história do Wii também, né? Porque o Wii já foi um console com conceito mais aberto, um console pra mais pessoas jogarem. E aí você explica um pouco a facilidade e também a linearidade de qualquer pessoa poder pegar e saber que tem o que vir por aqui e não ficar perdido. Então eu acho que alguns fatores do Mario Blacks, que eu não considero defeitos, eu acho que são mais consequências do status, da condição temporal do jogo perante a filosofia da Nintendo. Não só na Nintendo, né? Caralho. Todos os jogos naquela época... Passou a moto escrota agora. Todos os jogos naquela época e até hoje... Ah, tá uma moto. Todos os jogos naquela época e até hoje, na verdade, eles... Pô, anda, tu tá gravando em cima da moto? Ah, liguei, liguei a motoca aqui. Foi mal, Tari, pra falar. Todos os jogos naquela época e até hoje, eles tendem a ser muito mais fáceis que os da geração, da sexta geração mesmo, nem indo tão longe. Eu lembro assim que o Galaxy 2, ele conserta praticamente todas as problemas que eu tive ao primeiro. Tipo, o Luigi agora é opcional, as 120 estrelas do final do jogo... São diferentes das 120 de começo... São diferentes e elas ebram a linearidade, porque elas podem ser pegadas em ordem. A maioria delas tem, tipo, algumas, por exemplo, os níveis principais vão para as diferentes, aí as transventas secundárias também vão, mas tem vezes que você pode pegar elas fora de ordem. E tem outra coisa... Pode continuar. Os poderes novos também são meio legais, são muito melhores para o primeiro, na minha opinião. É, na realidade, o poder novo mesmo só tem para o Yoshi. O Yoshi em si é um poder, né? Não, tem a nuvem, tem a pedra... Ah, sim, é verdade, é verdade. Eu tô... Meu cérebro... E tem uma coisa, véi, que a gente tem que comentar quando se fala em Mario Galaxy, que eu acho que é obrigação. O gráfico é foda pra caralho. O gráfico, ele é muito à frente de todos os jogos do Wii da época, e ele fazia, apesar de o Wii ser um videogame muito tecnicamente abaixo dos concorrentes, ele tinha um gráfico que ele competir com os concorrentes fácil. É um gráfico impressionante, velho. Eu até hoje acho que o Mario Galaxy são os jogos graficamente mais bonitos que a Nintendo já fez. É, e quando tu vê, tem um site chamado Dead and Trials, que é especializado em tirar screenshots meio artísticas, como se fosse você abrir um fotógrafo e tirar uma foto aqui. E eles usam uma série de técnicas e tal. E aí eles pegaram, usaram Dolphin e tiraram umas screenshots do Mario Galaxy Popscale ou pra HD, que é uma das coisas mais linhas que eu já vi. Mas mesmo em SD, até hoje é um jogo muito bom. Então eu queria ver esse jogo em HD, porque ele ia ser um jogo mais fodograficamente que eu já vi na minha vida, aposta, porque eu acho fodografico. Mas o que eu acho interessante é que esses gráficos, esses baixos 3D, todos foram grandes sucessos em venda. Todos eles venderam bem, mas eles nunca alcançaram o grau de venda e o grau de popularidade, até poder dizer, dos jogos 2D originais. E aí justifica um pouco quando eu tenho lançado a linha New Super Mario Bros., que foi iniciada no DS, que é um jogo que já vendeu meu Deus pra caramba, e depois lançou a versão de um... Isso vai estar no relatório de venda lá na Nintendo. New Super Mario Bros., meu Deus pra caramba, universo. Esse é o número que eles querem. E o New Super Mario Bros. Wii, ele é o segundo jogo mais bem vendido da franquia Mario, vendendo 30 milhões de unidades, quase. E eu acho interessante porque é um jogo muito bom, mas ele é um jogo totalmente preso nas bases dos primeiros Marios, e é um jogo foda, é um jogo divertidíssimo, e você é muito cativante e vende pra caramba, então eu acho que é muito interessante você pensar isso, né? O sucesso do New Super Mario Bros. O Wii, o primeiro, o Wii, vendeu muito, horrores. O segundo, o Wii foi vendido pra famílias. Daí eles não me faziam o Mario, que é um nome famoso, um multiplayer, não conseguiu muito pra família, eu não tinha pra mudar errado, né? E aí eu... Bem mais do que o Mario Bros. de DS, do Wii. E é um jogo com a fórmula, assim, é um jogo com a fórmula, assim, que todo mundo conhece a fórmula do Mario, entendeu? Então, tipo, é um jogo qualquer um dia pra você ser capaz de jogar, que vai entrar muito bem nos milhões de nus vendidos pelo mundo, e é um jogo que não dá trabalho orçamental pra você produzir, é um jogo barato, vende pra caramba, então, é uma jogada muito, muito inteligente, é relançar essa linha 2D do Mario Bros. É, e pode ter certeza que muita gente das gerações mais novas, assim, tá conhecendo o Mario pela série New, porque por mais que o Super Mario Bros. seja o jogo mais fácil de conhecer de todos, é o mais famoso disparado, não é todo mundo que jogou, todo mundo olha e fala, é Super Mario Bros., mas não quer dizer que todo mundo jogou. A série New, desde o DS, ela vende muito e ela... Todo DS tem um New, desde o Mario Bros., é todo DS, é impressionante. O meu não tem. Não, é um rolão por geração, um sólido. Não, eu tô falando todo console, todo portátil DS. Toda pessoa que eu vejo com DS tem um jogo, entendeu? Não, não, o meu não tem, peraí, peraí, deixa eu ver. Esse é Tony, esse é Tony, Pokémon, Pokémon... Não, não. Certeza? Procure direito. Procure direito aí, Thales. É, o meu tem DS e o meu Wii não tem. Eu tenho meus problemas com a série New, tem coisas que eu não gosto, muita coisa, mas quando o DDS saiu, era um negócio novo. O DDS, pra mim, é um dos melhores. A gente nunca tinha visto, era um Mario, side-scrolling, 2D, Fórmula Clássica, novo... Puta, e eu joguei esse jogo, eu joguei esse jogo que nem louco. Quais são os teus problemas com a série New, André? Ah, pra mim, hoje, a série New virou o jeito, sei lá, o jeito fácil da Nintendo fazer dinheiro com a franquia Mario. Porque você tava falando do Sunshine, ah, o Sunshine, ele é muito diferente do Mario 64 e tal. O Sunshine, e até os Galaxy um pouco, ele era... a ideia básica do Mario é que era... o Jean caiu? Eu tô aqui. É, alguém caiu, eu acho. Será que não, né? Não, cara. Tá, vamos recomeçar, então, peraí. A ideia básica do Mario, pelo menos do 64 pra frente, ou até do Super Mario hoje um pouco, é que a Nintendo tinha um monte de ideia na cabeça por fazer Mario e tal, e aí vamos fazer um jogo que condensa várias ideias novas que a gente nunca pôde fazer, ou por limitações técnicas, ou por, sei lá, falta de criatividade na época. New Super Mario Bros., a gente já viu, tem o New Super Mario Bros. U, do Wii... Cara, ruim nunca vai ser, porque a Nintendo tem 35 anos de experiência na área. A Nintendo não vai fazer uma plataforma ruim, ainda mais com o nome Mario, isso nunca vai acontecer. Mas é mais do mesmo. Não me surpreende, não me anima, e eu acho que hoje em dia, assim, virou um método fácil da Nintendo fazer dinheiro com a franquia. Eu gostava muito mais quando era um por console, um por geração, e quando ele ia sair todo mundo falava, caralho, o que será que ele vai trazer? Bom, ainda é um por console e geração. E tem os portáteis também, né? É, eu entendo o que o Nuno fala. É, eu tô um pouco enjoado da série New. O que deu essa impressão é que o New Super Mario Bros. 2 e o New Super Mario Bros. 2 saíram quase juntos. Mas eu gostei muito, cara, eu gostei pra caralho do New Super Mario Bros. Não, é o que eu falei, ruim não é, ruim não é. O Dwayne 1 é muito bom, eu achei muito bom aquele jogo, velho. O Dwayne 1. Eu gosto, tipo, é o tipo do gênero que eu não tenho muito o que fazer, entendeu? Mas ele também não faz... Ah, cara, eu não sei, vende muito, é um jogo legal, divertido de se jogar. Eu não deixo por quem não fazer, entendeu? Eu acho que o Nintendo tem o que fazer New Super Mario Bros. pra ganhar dinheiro pra fazer mais um Galaxy. Então, assim, é vontade. New Super Mario Bros. pra ganhar dinheiro aí por aí no... Mario Maker tem muito potencial, cara. É, tem muito potencial. É, eu não vi Mario Maker. Ao mesmo tempo eu falei, não, esse negócio aqui parece bom, mas eu não tô muito interessado. É, mas eu vou deixar o Mario Maker no final. O que vocês acham? Não, é, vai, sei lá. É porque esse... Ó, Jango, estão em 50 minutos. Mas eu acho que o podcast vai ser sobre a série principal de Mario. Porque eu acho muito difícil a gente cobrir o resto em tudo. Tá, tá, 50 minutos, mas teve aquela parte lá do início e tal, dá pra tirar um tempo. É, dá pra tirar um tempinho, né? Bom, eu acho que a gente não vai passar de meia hora falando do resto. Dá pra apertar uma hora e vinte, é o tamanho do outro, tá ótimo. É, então deixa o Mario Maker mesmo, deixa pro final. Não, foi onde você falou, eu perdi agora. Alguém falou de 3D World. Eu falei, eu falei, você tava falando de Super Mario Bros. U, aí o... Eu comecei a falar de Mario Maker, aí eu falei assim, eu não lembro. O Gustavo falou contanto que faz esse serviço de dinheiro pra fazer o Mario Galaxy, ele topa. E aí ficou nisso. Puxa o 3D World, gente. É, então, é, a Nintendo lançou o Frasier Land pro Nintendo 3DS, e transferiu a série pra fazer um jogo de peso pra um console de alta definição, um Mario focado em multiplayer, um Mario realmente pra vender console, que foi o Super Mario 3D World pra Wii U. Vocês tem alguma opinião peculiar pra gente? É um jogo que eu gostei muito e... Peculiar? Eu tenho uma opinião peculiar. Vai, Dantan. Uma opinião peculiar. Mas assim, isso era pra ser uma piada e tu não conseguiu completar? Exatamente. Nossa. É, tu falou uma opinião peculiar pra você. Uma opinião peculiar porque, tipo, tem muita gente que fala que o Mario 3D World não é um Mario oficial do Wii U, entendeu? Alguém de vocês concordam com isso? Acham que não é um Mario digno de ser um Mario da linha principal do console? É isso que eu quero dizer? Não, ele é bastante digno, eu só prefiro outro. Sua opinião é postagem, Gil. É, tomara que não, Jango. Não que o Super Mario 3D World seja ruim. Eu acho muito melhor que a série New, por exemplo. Tudo que a série New fez. Com exceção, talvez, do primeiro, do DS, porque... É o que eu falei, era um conceito novo e tal. Eu não sei o que ninguém sabe. Mas que eu vou... Se não tiver um Mario de 120 estrelas no Wii U, eu provavelmente vou reclamar. Eu vou sentir falta. Assim, o... Quando a gente fala tanto de Wii U, a gente precisa falar de Tio Lendo. Ah, sim, é. Que é um Mario 3D. Que ele é jogado... É difícil explicar, mas ele é um Mario 3D. É um Mario 2D em 3 dimensões. É, basicamente. Ele não tem... Não é jogado da mesma forma que os outros Mario 3D. Mas, tecnicamente, é um Mario 3D. E é... E os dois foram feitos pelo... Pelo mesmo time que fez os Galaxy e a... E a... E o Donkey Kong Jungle Bee. Então, tecnicamente, é da série principal. Assim, eu acho bobagem que não considerem o Mario 3D do Wii U. Mas, eu entendo o dese... Eu entendo e eu também desejo um Mario 3D mais na linha dos... Do Galaxy, Sunshine, né? Claro. Mas, eu acho bobagem não considerar como um Mario 3D do Wii U. Eu acho que ninguém mais fascina dessa opinião, sabe? No começo, quando a gente veio pela primeira vez, tudo bem. Mas, depois que saiu, depois de... Quando a gente veio, eles fizeram o jogo. Quantidade de conteúdo variado. Eu acho que ninguém mais reclama, assim. Claro, eu ainda era em um Mario de estrela. Eu também era, mas... Eu acho que ninguém... Mas, se não lançar, se não lançar, qual vai ser o nível de... De puteza que você vai ficar... Eu não sei se é puteza, mas eu acho que... Meu nível de puteza é... Estou jogando Zelda. Eu ficaria um pouco decepcionado. Ah, eu também. Porque os Galaxy acertaram em cheio. Sunshine foi um jogo que me divertiu muito. Mario 64 foi o Super Mario Bros dos jogos 3D, sabe? Ele inventou... Foi precursor, tem um legado gigante. É uma vertente da franquia principal do Mario que carrega muita... Reputação é muito alta. Pra eles largarem por causa do 3D World, eu acho... Sei lá... Eu não gostaria. Eu gosto do 3D World, eu gosto muito. Mas eu gostaria muito que daqui a uns anos a gente visse o Mario e sempre... Uma coisa que assim... Eu ficaria decepcionado. Uma coisa que pra mim o 3D World e o 3D Land também, mas nem tanto... Compartilham com os Galaxy... É que assim, praticamente todos os níveis apresentam um conceito novo e desenvolvem esse conceito. E no final do nível testam esse conceito pra ver se tu aprendeu mesmo. Enquanto que os Mario 2D, eles são mais sobre ensinar uma série de sistemas, sabe? Ele... O jogo inteiro ele funciona do mesmo jeito. E aí... Ele vai desenvolvendo um grande sistema ao longo do jogo. Enquanto que o... Que os... Os Galaxy e o 3D World... O 3D Land nem tanto que ele repete bastante coisa. Mas o 3D World e os Galaxy, eles colocam pequenos conceitos em cada nível. E aí eles desenvolvem durante aquele nível e aí o próximo nível é outra coisa. Então nesse sentido eu acho que ele é bem na linha dos Mario 3D que vinham antes. Mas em termos de movimentação, como tu enxerga aquele mundo, a própria perspectiva do jogo. Eu entendo porque as pessoas considerem uma outra coisa. Porque é. Mas... Eu não ficaria... Não ficaria chateado se a gente não visse um novo Mario com a mesma perspectiva dos Galaxy do Sunshine 64. Por um bom tempo, assim. Porque... É... Eles vão fazer quando e se acharem necessário, assim. Não vamos querer pedir uma Mario nesse estilo só porque a gente tá sentindo o fato. Não, vamos esperar que eles tenham alguma coisa pra mostrar. É... Eu concordo com o Tales. Eu também concordo com o Tales. Concordo com tudo que ele falou. Agora, eu só quero falar um negócio que eu acho interessante aqui. É que... O Mario 64 foi revolucionário em si mesmo, né? O Mario Sunshine ele revolucionou com o Fluid. O Mario Galaxy foi um sistema de gravidade. O Mario 3D World foi um multiplayer, entendeu? Então, eu acho legal o fato de... Apesar de talvez não tenha um novo Mario. Mas o Mario 3D para mim ele é suficiente porque ele é um jogo de qualidade fodástica. É um jogo muito bom. Sim. E ele tem um fator de revolução com o cenário do Mario de console, que é o fator multiplayer. Tá bom que já tinha no 3DS. Mas o console é totalmente diferente de um portátil e é um jogo multiplayer. Então, se eles forem lançar um Mario... Se eles forem lançar um Mario novo, eu quero. Mas eu quero que eles me mostrem algo novo, realmente. Não que pegue o Mario Galaxy 3 ou que pegue uma coisa assim qualquer, não. Eu quero um Mario novo. E se não lançar eu estou feliz com a revolução que o Mario 3D World já fez. Eu não me incomodaria tanto. E na realidade o que o Mario 3D World fez é uma coisa que eles queriam ter feito no Mario 64, né? Que inclusive eles tinham um protótipo. Um protótipo. Eu não joguei a versão de DS. Tem multiplayer na versão de DS? Tem. Eu não tenho certeza se tem, mas tem personagem diferente. Acho que não tem, não. Acho que não tem, não. A multiplayer, a primeira vez que a gente viu foi no New Super Mario Bros Wii, né? E aí ele passou pro World. Acho que no Land... Eu não lembro, pelo menos, mas eu acho que não. A graça do Land é que ele era um Mario 3D onde o objetivo é terminar a fase. Que é conceito de Mario 2D. Ele era Mario 3D num portátil. Ele não... O meu maior problema com o 3DS é que ele repete muitos conceitos, sabe? É, ele é mais repetitivo que o 3D World. Muito mais. E eu não digo só repetir dentro do jogo e tal. Mas eu digo repetir, pegar coisas que já fizeram no Galaxy, sabe? Ou em outros jogos. E aí tu vê pá, e os caras saíram de um negócio tipo... Justamente do Galaxy. Eles conseguiam fazer sei lá quantas Galaxias, cada um com um conceito diferente. E aí quando eles vão fazer um jogo com um hardware novo, com uma tecnologia nova. Aí eles pegam e reciclam tudo. E aí pra mim ficou meio que... Só que aí no Mario 3D World, pra mim voltou isso. Esse negócio... Essa explosão de conceitos, sabe? É, eu tô achando que o andar da caminhada não vai ter um Mario 3D. É, teve uma entrevista recente no Miyamoto agora, não teve? Que ele comentou. É, teve, né? E também o Mario Maker, né? Eu tô vendo que eles estão usando o Mario da outra forma. O Mario Maker, o Mario 3D World, eu não acho que vai anunciar o Mario... O Wii U não vai acabar agora. Não vão passar o resto da vida do Wii U sem outro Mario. Eu acho que vai ser alguma coisa. Não, mas pode ser outro Mario 3D World em vez de um Mario. Não, acho que não fariam isso. Cara, Gustavo, se lembra do Galaxy 2? Ninguém cravava que ia ter um Galaxy 2. Eu lembro que o nome só tava ridícula na época. Galaxy 2, gente. Caralho, o Galaxy 2 é foda, velho. Era, tipo, pensar que ia ter um Super Mario 64 2, um Sunshine 2. Mas a vantagem, né? É que o Galaxy, ele já... Mas o Galaxy, ele já dava... O ambiente do Galaxy, ele já dá uma gama de ideias muito grande, né? Que eu acho que o 3D World dá um pence. É, eu lembro que eu joguei Galaxy... Bom, Galaxy 2, sou a melhor 3D World 2. Só deixando isso no ar, hein? É... Ele não precisa ser 3D World 2. Ele pode ser uma sequência espiritual do 3D World e cair outro título. Mas se é a mesma forma... Seria muito bom. Enfim, então terminamos de fazer aqui o histórico e ainda sem nenhuma piadinha sobre armários. Então, ótimo. É... Vamos... Vamos... Vamos falar agora um pouco da... Dos... O que foi que Mario não é só grande pela linha principal. Eu diria que é impressionante como os spin-offs do Mario conseguem ser tão fodas. Ou para alguns até mais fodas do que a linha principal. Que são os RPGs, os jogos de esporte e os outros variados de gênero. E a gente tem que falar disso, porque eles escravam uma importância tão grande que não dá para deixar falar. Eu, particularmente, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, como eu já declarei aqui, a gente já sabe, é Paper Mario e Paper Mario Tosenyador. Eu acho... Meu Deus do céu. Tem que lançar alguma coisa... Paper Mario RPG para o Wii U, cara. Tem que lançar, velho. O resto todo dia. Porque é muito... É muito toda, velho. A Intelligent Systems já está bem ocupada com jogos que não você vai lançar. Desculpindo. É... É, mas dá para sonhar, poxa. Porque... É, eu também... É, tem que... Eu não conheço... Eu não conheço ninguém que não quer um Paper Mario que seja parecido com o de 1 a 4 barra do Wii U. Eu... Eu conheço gente que falou que eu queria um Wii U se tivesse, cara. Esse já é um Paper Mario contigo. Eu aceitaria um no estilo do Super Paper Mario também. Não... Não... Não é a mesma coisa. Não é. É... 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 Falar... Tipo... RPG e Mario é um negócio que a gente já está tão acostumado, que não parece nada incrível, sabe? Mas... O Mario não é um típico personagem de RPG. E... Ele é uma figura respeitável no gênero. Ele tem bastante jogo bom. Todos os Marios e Luigi. O Super Mario RPG é o primeiro. O Super Mario RPG... Por favor, tem que dar um destaque. É foda. Que foi a porta de entrada, é. É foda. Ele revolucionou, de muitas formas, a mecânica de RPG. É... O Mario no gênero RPG não é um estranho faz tempo. Ele é... Ele é veterano. E, realmente, é o que o Jack falou. Ou... O RPG do Mario é... São jogos que eu espero tanto quanto um RPG normal. É... Uma franquia separada. E é... O Paper Mario 2 de GameCube. GameCube. Ele é de que ano, James? Você lembra? Não. Mas eu acho que deve ser 2008. Ou 2008, não. Não, não. 2008, não. Desculpa. É... Pois é. Mas eu acho que é no final do Wii. Não, do GameCube. É no final do GameCube. Eu acho. Ele é de... Ele é de 2004. Aí é? Ele é de 2004. Então, por mais que Super Paper Mario possa ser contado como um sequel, é uma sequência de Paper Mario. Ele tem o espírito, o humor dos personagens. Mas quem jogou sabe que não é a mesma coisa. Porque a mecânica, né, cara? O Mario sabe mexer muito bem com a mecânica do RPG, velho. O que impressiona é a mecânica. É o action command. É os parceiros. São as skills. E o Super Mario não tem isso, né? Tipo... E já faz 10, né? É, já. Mario e Luigi, por mais que eu goste, a gente ganhou um monte. Me escuta, Inteligente Systems. Traz. Por favor, velho. Por favor. Bom, a gente ganhou lá no Mario e Luigi e lá no Paper Mario. Apesar de que as pessoas não querem considerar super... É, é que eles são diferentes, né? Os Mario e Luigi, eles são... Os quatro jogos são bem fiéis à Fórmula Mario e Luigi. Não muda tanto. O Super Paper Mario é bem diferente dos Paper Marios. E o Sticker Stars... É, é. Velho, o Paper Mario Toes and the Eard, ó... Eu acho uma obra-prima, cara. Tem capítulos chatos, mas tem capítulos muito caras. Espetaculares, cara. Espetaculares, cara. Espetaculares. Aquele capítulo do Torneio, tipo... Eu acho que tá passando a hora de lançar um Paper Mario... Um Paper Mario RPG novo pro Wii U. Acho que não é saliente. Ora, até que o M-pad... Seria foda. Bom, primeiro a Inteligente Systems tem que... Anunciar... Anunciar o Shining M-TNC para o Star Emblem. Eu acho que eles estão... Eles estão com dor de cabeça com esse M-TNC, né? Eles têm que lançar essa merda agora. A Nintendo não cancela jogos tão... Tão grandes. Eles fazem um jeito... Esperam até funcionar. Eu quero pina, porque... Eu queria ver, mano. Enfim, é... Além do... Além de... Eu só queria... Ô, Jean. Jean, Jean. Oi. Tem que falar daquele Mario também, mano. Qual? O que te comentam... Não, velho. Puta que pariu, velho. A gente conseguiu. A gente quase conseguiu, galera. Puta que pariu, velho. Merda, cara. Agora... Eu quero só falar uma coisa... Pra... Pra vocês que a gente vai fazer um podcast... Depois, separado... Só sobre Mario Kart. Então, se vocês não sentirem... Falta de Mario Kart nesse podcast... Aguardem que a gente vai fazer um... Um especial só pra ele. Que a gente pode comentar direito... O Mario Kart 8 e tal. É... A gente vai falar agora também... Do gênero dos esportes do Mario. Tipo... Que fizeram... Fizeram... Muito sucesso. Principalmente na época do Nintendo 64. Com o Mario Tennis, né? Que eu acho que é um dos grandes lembrados... Até hoje. O Mario Tennis 64. É... E o Golf. Foi no Nintendo 64 que começaram. É... A maioria, né? Mario Tennis, Mario Golf... Ah, o Mario... O Mario... O Mario Tennis é melhor Mario de esportes. Como que falei? O Mario Tennis é foda. O Mario Tennis é foda. O Mario Tennis de Game Boy Color é um clássico. É um dos grandes lembrados que eu gostaria de ter até hoje. Eu queria falar... O Mario Tennis de Game Boy Color... Eu queria ver um remake pra Wii U. Eu compraria esse jogo agora, se achasse alguém ver. Aquele jogo é muito foda. Porque ele tem uma... E ele é um RPG também. Ele é um RPG. E, cara... É um jogo muito foda. Pra quem gosta de RPG, pra quem gosta de tênis, pra quem gosta de jogo de esporte... O Mario Tennis de 3DS também tem uma pegada meio RPG, né? Ah, é muito foda. Mas não é a mesma coisa. Cara... O Mario... O Mario... O Mario... O Mario Tennis do Game Boy Color... Eu gosto nem do Game Boy Color. Acho que é do Game Boy. É original. Tem o Game Boy... O Game Boy Advance... O Game Boy Advance... O Game Boy Advance é... Mas o Game Boy Advance é remake do Game Boy Color. É um remake só. Não é, não. É sim, é um remake, é. Eu não lembro. Que não é. Eu acho que não é. Eu acho que é uma sequência. Não, eu acho que não é uma sequência, cara. É um remake. E não é Game Boy Color. Eu acho que é do Game Boy Pocket. É do Game Boy Preto e Branco. Já era Smart Tennis, se eu não me engano. Não. Tem um... Tem um para Game Boy... Olha, eu tenho certeza. Talvez tenha um para Pocket. Eu acho que não, mas talvez tenha. E eu dou aula e segue um remake. Mas eu dou divulga. Eu acho que é outra coisa, cara. Não, eu já tive esse é um remake do P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. É, a gente vive... A gente vive na época da internet, gente. Esse tipo de discussão é besta. E tem como não conferir aí, André? Eu tô olhando, eu tô olhando. Pois é, o Mario é tão bom, cara. Eu nem gosto de tênis. É, eu aprendi a assistir tênis jogando Mario. Isso eu falo com certeza. Ah, é? Tu vê as coisas... Tu vê o Rafael Nadal jogando uma bola de fogo no... Na pedra? Isso, isso. Às vezes o Nadal dá um ace e eu falo... Caramba, por que que essa bola não pegou fogo? Mas, por exemplo, o negócio de entender um game... Eu sempre olhava tênis e falava... Por que que do 15 vai pro 30? Que babaquice. E jogar Mario tênis, eu acabei pegando o G. Ah, é? Porque... Eu realmente não sei por quê. Não, eu também não sei por quê, mas agora eu consigo assistir no reclamado. Agora você senta mais. Agora não me incomoda mais. Na minha cabeça faz sentido, porque eu tô muito condicionado. E do 30 vai pro 45, sei lá. Jogo louco. 40, tá? Do 30 vai pro 40. Vai pro 40. Ah, é verdade, é verdade. É do 15 pro 30. É isso. O que eu acho foda é que o Mario tênis... O Mario tênis, ele... Ele... O do Game Boy Call, o Game Boy Beats... O Mario só vai aparecer no final do jogo. O Mario é tipo o último chefe do jogo. A história todinha se desenvolve sem a presença do Mario. Só que ele usa só o estilo de mecânica de jogar tênis. Tomar tênis e utiliza outros personagens. Outras formas de evoluir, de desenvolver. É... E isso é muito foda. E eu acho que dava pra fazer um negócio desse... Um jogo desse nível em console. Um jogo de mais renda. Porque é muito bom o jogo, cara. É realmente... É um dos melhores jogos de Game Boy Advance e fácil. Ah, e Jango, só pra esclarecer... O Mario tênis de Game Boy Advance é uma sequência mesmo. Ele é um jogo competente novo. Eu nunca tinha jogado, inclusive. E Mario Baseball, quando você jogou? O Mario... Qual que é o nome do Mario Baseball? Não, não a fizeram o Mario Baseball. Mario Sluggers? Tem dois. O Sluggers... Não, não a fizeram o Mario Baseball também. O Gustavo tem negação. Eu gosto muito do Sluggers porque ele tem um negócio de afinidade entre os personagens. E se tu colocar eles perto... Perto no... Não sei como que chama... Barro. Barro. Ah, sei lá. O personagem tem afinidade, ganha um bônus e tal. E isso é um negócio que a gente não vê, por exemplo, em Mario Kart. Enfim... É, porque é um esporte coletivo. O Mario... A franquia de esportes do Mario, ela não costuma tratar muito o esporte coletivo. Tanto que Strikers, que é futebol e beisebol, que é beisebol, eles vieram bem depois do golfe e tênis e tal, porque eu acho que esporte coletivo é mais difícil de fazer mesmo. Mario Baseball é um pouco complicado, mas eu acho que é em relação ao esporte. Esporte é um pouco complicado. Eu acho difícil de acompanhar direito o que está acontecendo. E o Mario Strikers, vocês gostam? Eu gosto muito do Mario Strikers. Eu joguei o primeiro. Eu tenho o primeiro, inclusive. Eu comprei de GameCover. Eu não lembro quem fez o Mario. Eu não lembro quem fez o Mario Baseball, mas o Mario Strikers foi feito pela Next Level Games. Os dois, né? Sim. Eu gosto bastante dos dois Mario Strikers. E eu não sou o maior fã de futebol também. Eu acho que quanto mais você tenta mudar um esporte, como o Mario faz, geralmente, ao invés de ser só regrado, mais divertido fica o negócio que você consegue até ignorar e o esporte talvez seja chato. Como, por exemplo, o tênis. O Mario Strikers é o mesmo. É. O Mario Strikers, ele desconstrói tanto a fórmula do futebol que você não precisa ser fã de futebol para gostar de Mario Strikers. Ele é um jogo de esporte gostoso de jogar. Não tem nada a ver com futebol. É a temática do futebol, mas, tipo, não tem nada a ver com futebol que você assiste na TV. E não é um pré-requisito gostar de futebol. Eu acho que isso é uma vantagem do gênero. O Mario faz isso muito bem, aliás. Ele pega um público que... O público-alvo do jogo do Mario Tênis não é necessariamente fã de tênis. Eu acabei de olhar que realmente é uma sequência. Que droga. É. O protagonista do Game Boy Color é um coach do Game Boy Advance. Mas é tão parecido com a linha histórica que tu acha que era um remake. Eu nunca tinha jogado de Game Boy Advance. Mas de qualquer jeito, é foda pra caralho o Mario Tênis. Só queria complementar isso. E sobre o Mario Strikers, eu acho muito bom. Principalmente... Obviamente o multiplayer, né? Porque o jogo é focado nisso. O multiplayer é muito divertido e tal. É muito legal de jogar. O jogo flui bem. E não tem nada a ver com futebol. Tanto eles usam a mão, né? Pra jogar. Tipo, dar tapa na bola e tal. É. É mais uma mistura de futebol com, sei lá, com... Que tem porrada. Também está com porrada no outro. Tipo, é um... É bem violento, né? Pra um... É muito violento. Até a cara do Mario é violenta, né? É. O design é violento. É. E o além de fazer essas mistérias, né? E esse é mais violento, se você não lembro, saiu... A propaganda, né? Acho que alguns meses atrás... Eu lembro. Que o Mario Strikers, ele nasceu de... Ou nasceu... Não sei se nasceu de ou durante, mas... Ia ter um outro jogo que a NextSive alguém estava fazendo, que era um Mario... Em rolem, né? Eu não sei se era o Wesley, mas... Ahn... Não, não tinha vôlei? É, não. Era o Mario Wesley. Era o Mario Wesley. Era vôlei e masturado com... O Wesley. Era Spike Volleyball, eu acho que chamava. É. Mas... Mas... Mas a Nintendo olhou e falou que merda é essa, né? A gente não... Não vamos fazer isso, né? Futebol assim, né? Vocês jogaram o Mario Sports Mix? Não, mas eu assisti alguns vídeos e já fui enjoado da comemoração dos personagens. Por quê? É. É a mesma em todo ponto. Ah, é. É como se fosse um jogo só. É como se fosse um jogo só. Eles não tem... Eles não tem mais de uma anemoração, sabe? Se você faz um ponto, ele fala, sei lá, yeah. Aí vai fazer outro ponto e yeah de novo, sabe? É uma frase. É a mesma coisa toda vez. É um saco. Eu só não sei se vocês viram, acho que vocês viram a propaganda do Mario Strikers, que a gente tá falando que é um jogo violento, um jogo... Que é um saco de futebol com duas bolas. Ela é a propaganda. Ou é fake ou ela não é fake. É tipo, you have to have nuts, né? Você tem que ter bolas aí. Duas bolas se formando como se fosse um testículo. É uma propaganda escrota pra caralho, literalmente. É uma propaganda escrota mesmo. É uma propaganda escrota. É uma propaganda escrota. É uma propaganda escrota. Enfim, cara. E os outros Marios que não são relacionados a esportes como o Sparty? Porque o Mario Part 1, 2 e 3, no 64, era um negócio que também marcou a época. Eu não cheguei a jogar o 3, mas o 1 e o 2 eu joguei bastante O 3 era o que tinha as fantasias, né? Não, esse é o 2 O 2 é o temático, ele tem a voz, ele tem espaço Dependendo do tabuleiro, o pessoal se veste a caráter Eu gostei bastante dos primeiros Mario Party Mesmo hoje em dia não seja muito viável a duração da partida Até porque ele é um jogo, primariamente, multiplayer, né? Já é difícil você há tanto tempo jogando sozinho, imagina com tantas pessoas assim É, chega a ser chato jogar sozinho Eu nunca gostei Hoje não se terminou com o Mario Party Eu gostava, não Não, vamos pro 10 agora Não, vamos pro 10 com o Wii U O novo foi pro Wii Qual a primeira? O primeiro eu tinha um modo sem gameplay, eu gostava bastante E era um tabuleiro Cara, eu não tô gostando do Mario Party de Wii U Por causa desse lance do Gamepad Que é só uma pessoa pra ter o Gamepad Então vai ser tipo um negócio meu focado em um contra o Gamepad E os outros, o remoto Eu acho que vai limitar muito a competição Os minigames e tal É, eu acho que é muito sentido pra jogar Não, mas é diferente, cara É bem diferente Ó, Jango, pra minigame 3 contra 1, por exemplo O Gamepad é perfeito Não, pra minigame 3 contra 1 é perfeito Perfeito Ele é perfeito Mas, mas Mario Mas, mas não é só isso, né? O Mario Party, ele é minigame 1 contra 2 2 contra 2 3 contra 1 Tipo, eu acho que eu tenho medo Do Gamepad limitar A esse sistema 3 contra 1 É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, mas o Gamepad vai ser obrigatório? Porque às vezes você consegue jogar com 4 emotes Tá, mas aí vai ser igual os Mario Party do Wii Entendeu? Não, porque vai ter um Gamepad E aí vai voltar o que eu tava falando De limitar Não, não Não vai, porque mesmo que os outros não tenham Gamepad O que tem Gamepad vai afetar os outros Tá, mas tu tá entendendo que É mais importante, entendeu? Não, mas não é todo minigame que vai usar as funções Gamepad, Jango Vai ter minigame que você só usa os analógicos e os botões do Gamepad E às vezes... Não, eu acho que vai ser... Os vários Gamepad como o CPU Eu acho que vai ser muito bom como... Eu acho que vai ser muito bom como os Mario Party são É divertido O jogo festa O jogo possa juntar a galera Mas eu acho que ainda não... A mecânica... O Wii U, ele meio que dificulta fazer realmente o Mario Party muito foda Entendeu? Eu tô meio pra trás com o Mario Party do Wii U Eu acho que a gente tá muito contrária Vamos ver como é que isso vai... Eu acho que a gente tá muito contrária O Gamepad pode revolucionar mais ainda o Mario Party Eu acho que o Gamepad... Eu acho que o Gamepad revolucionaria Mario Party Se todos os jogadores tivessem Gamepad, entendeu? Ah, mas é inviável esse jogo Tiago, você concorda que o Mario Party tá precisando de um negócio novo? Eu concordo O Gamepad pode ser esse negócio, Tiago Pode, eu sei Mas o problema é que um jogador só tem o Gamepad, entendeu? E daí, é o que eu falei antes Mesmo que os outros não tenham Gamepad O que tem Gamepad vai afetar o jogo dos outros Então, mesmo que teoricamente o controle seja o mesmo para os outros A experiência deles não vai ser a mesma Porque vai ter algo... Vai ter algo... Pode ser um jogo bom Pode ser um jogo bom Além disso, Tiago Não necessariamente o Gamepad o tempo todo Às vezes depende do minigame Às vezes o Gamepad vai passando de mão em mão É, isso seria bem legal se o Gamepad flutuasse Seria bem legal É, isso seria bem legal Eu concordo Se o Gamepad flutuasse Eu até acharia mais legal Agora, tipo... Eu acho que vai ser... Pode ser um jogo bom, entendeu? Eu só tô um pouco pra trás por causa disso Mas eu não duvido de ser um jogo bom, não Ao contrário de pouquinho que eu tenho mais receio de ser um jogo bom, entendeu? Mas o Mario Party e o Wii U eu, inclusive, pretendo comprar E eu acho que vai ser legal Mas o que me preocupa é só pelo fato do Gamepad ficar com um jogador só Mas flutuar vai ser ótimo O que vocês acham? Não, nem é isso É que, assim, eu comprei o Island Tour O mais recente E... Eu fui, eu levei Bah, fui animado, né? Eu comprei Fui jogar com os meus amigos e tal Porque... Até porque só precisa de um cartucho Ou... Copy de tal Mas... Aí eu fui jogar E a gente jogou no máximo lá uma hora E... Não fez sucesso, sabe? E o pessoal não gostou E eu fiquei pensando Ah, por que? E é esse o meu medo com... Com o Mario Party do Wii U É que é um problema que a franquia tem faz um tempo já Eu lembro que no GameCube mesmo Eu comprava os Mario Party, eu jogava E os minigames pareciam piores e piores Mais chatos, mais chatos E hoje em dia... Eu acho que no GameCube a franquia ficou saturada Eu acho que ela virou quase anual ali Se não me engano, teve 4, 5, 6 e 7 ali É, até o 7 Após o 7 do GameCube E eu acho que no Wii Começou a melhorar O 8, eu joguei com o... Mas... O fato dele ter os minigames Voltados assim ao Wii Remote Já foi o suficiente pra mudar um pouco E o 9, eu gostei bastante Porque ele teve uma... Não agradou todo mundo Mas eu acho que era necessária Que foi o... O Wii 1 E vai voltar pro 10 É isso No 9 e no 10 é assim Tem o Wii 1 E todos os personagens Eles estão nesse Wii Ou seja, você não tá separado no tabuleiro Você tá junto com todo mundo ali E por conta disso a fase Tem o começo e tem o fim Não é mais por... Por turnos assim Não tem 10, 30 ou 50 turnos Tem o começo e tem o fim E todo mundo para nas mesmas casas Mas mesmo com essa mudança radial É... Ainda... Ainda sente E a gentilidade da série ali Eu acho que foi uma mudança bem-vinda Nem eu espero que ninguém me pede Só ajuda Mas ainda A reforçar isso Acho que o período ruim foi no game Eu e esse período já passou E agora o Mario Party pode voltar Não, eu acho que eu me sentiria... Eu me sentiria mais confortável Com o Mario Party Da verdadeira um pouquinho Eu acho que é um franquia Que tá muito saturado Eu sou muito título de uma vez Perto do outro Acho que mereceu Uma geladeirazinha um pouquinho Eu entendo se dedicar em... Sei lá... Lançar o Mario Tendes Se a gente põe a geladeira por um bom tempo Cara... Você viu Mario Party no começo do Wii E no final só É, mas aí você tipo Não tem um console Isso não é geladeira É, não é uma geladeira nível F0 Mas é uma geladeira Não é geladeira nível 1 É geladeira não É Antártir É, mas eu queria tipo Sei lá, ficar um console Sem lançar o Mario Party A relação do Wii foi bem grande, cara A relação do Wii foi bem grande Não teve um Star Wars Eu acho que é o seguinte Mas não teve um Mario Tendes de respeito Eu preferia lançar o Mario Tendes de respeito É verdade, é verdade Não teve Mario Tendes Nem Mario Golf no Wii Teve um new play control Não, mas isso... Mas não, é uma palavra É, eu fui executado Às vezes o Mario Tendes Eu preferi um... Na hora que eu vi o Sport Tendes Eu falei Cara, vai ser perfeito o Mario Tendes Pois é E só o que fizeram foi um new play on the road E tão ruim que falaram Os humanos eu nem comprei Eu não sei se é ruim É ruim Mas eu tenho... Ainda bem que você citou o Sport Tendes Porque é muito verdade O Sport Tendes Todo mundo que jogou aqui no caráter O Martins Desconheceria ia ficar perfeito E o Sport Tendes Cargaram pra isso O 64 teve 3 Valeu parte Mantém o tempo assim Relativamente corto E... Eles eram bem distintos O Wii É uma das gerações maiores Maiores gerações que teve E o primeiro O 8 foi no começo E o 9 foi no final Eu acho Ainda pode ser uma geração Pelo menos em termos da franquia É, em termos da franquia sim Mas eu ainda poderia Deixar mais tempo Eu acho que a falta de sucesso De Mario Party hoje em dia Ela não é só atribuída A quantidade de jogos que lançam Porque eles não são tão parecidos assim Você falou Ah, no GameCamp tem do 4 ao 7 Tem Mas eles são bem diferentes até Tem um deles que é Tipo Tem uns veículos que você customiza A peça e tal Tem outro que eu tenho um microfone aqui Que eu nem lembro pra quem que serve Mas eu tenho isso Serve só pra Mario Party O Dama É, eu ganhei no Mario Party Eu não lembro pra quem que serve Deve ser pra uns minigames Baseados em voz e tal O Mario Party Ele tenta umas ideias diferentes Mas A impressão que eu tenho Quando eu jogo É que os minigames Estão Sei lá É que assim Mario Party nunca foi competitivo Sempre foi Basado em sorte Mas ultimamente Não parece muito farofa Parece que Sei lá Você tá com o controle na mão E você ganha Se acontecer Às vezes Às vezes Por exemplo O Thales Chamou os amigos dele Pra jogar Mario Party Às vezes eles não se apegaram Porque depois de um tempo Você repara que Vitória ou derrota É meio chupado Não, pior Que foi justamente isso Que falaram Que é É muito aleatório É, eu tenho essa impressão Quando eu jogo É muito farofa Tipo Não para de acontecer Coisa random O tempo todo E você não tem Parece que você não tem controle nenhum E aí não tem jeito Você não vai se apegar A um negócio desse Mario Party é caótico É divertido por ser caótico Tanto que é famoso Por destruir a amizade e tal Sempre foi divertido por ser caótico Mas eu acho que De uns tempos pra cá Eles tem mandado mal Nesse conceito Independente se eles lançam muito Se eles tentam inovar Eu acho que o jogo Não apetece Porque ele tá muito Olha, eu acho Eu não sei A minha opinião Esse negócio de De Um objetivo Foi Bastante melhorado Ainda é Um jogo De azar E ainda tem Ele tem que ser Ele tem que ser Mas eu acho que foi Caralho, não fala que é um jogo de azar Senão Se não o imposto vai cair em cima Não fala que é um jogo de azar Eu acho que foi mais revolucionário Nesse sentido Porque Onde tá todo mundo No mesmo veículo E você tem Uns dados especiais Tipo Dados que Há em numeração De 4 a 6 Há em 2 números Tipo 0 ou 1 E tá todo mundo No mesmo lugar Então Você tem que considerar A jogada da outra pessoa Tipo Ela pode jogar Ela pode ver Que você tem um dado De numeração Baixa E jogar um de numeração alta Só pra parar num lugar Bem longe Onde o seu dado Vai te jogar num lugar Ruim Entendeu Não sei se é bem claro Assim Tem um negócio De estratégia Você pode analisar Você tem O jogador tem O trabalhador tem Você não tá mais Sozinho As suas ações interferem Nas outras também Então eu acho que Apesar de ainda ser Um jogo de sorte Tem esse Ah lá tem mais Estratégia Eu espero Montenho Pra próxima Se ele melhorou Esse aspecto No Island Tour Desculpa André Mas inclusive No Island Tour Ele tem Eu não sei Nos outros Nos 9 No 8 E nos anteriores Porque o jogo Que é pouquíssimo Deles Faz muito tempo Mas no Island Tour Ele tem inclusive Estrelinhas Tanto de sorte Tanto de Habilidade Que ele tem cada um Dos tabuleiros E tal Como é que eram Nos outros Eu não lembro Nos outros Tinha também Uns índices Dizendo quanto Era de sorte Quanto era de habilidade Esse Minecraft 9 Ele mudou muita coisa Nem tem mais As estrelas Que você tinha que comprar Eu não concordo Muito com vocês Eu acho que Esse fato De ele lançar Muito Acho que Ele lançar Muito Atrapalha um pouco Acho que se lançasse Um curta geração Ou ficasse um tempo Sem 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 lançar Se assuma o final Da geração Os ideais mais concretos Melhoraria o nível De qualidade Da franquia E poderia Um Mario tão rico Não precisa lançar Tanto o Mario Party Dá pra lançar Um Mario Tennis Há muito tempo Não tem Um Mario Tennis Bom Então eu acho que Não incomodaria Se o Mario Party Pegasse uma geladurazinha Como já disse É Tá precisando Ou sei lá Que o Gamepad Revolucione A fórmula Do novo Mario Party É Se o Gamepad Revolucionando Era uma coisa Que estavam falando Antes Que Sempre vai ser Baseada em sorte Sim Tem que ser Tem que ser É Só que a questão É Quanto Quanto Rápido tu percebe E como eu disse Eu fui jogar Com meus amigos Mas o Mario Party Mais recente E Em menos de uma hora Eles perceberam isso Então Enfim Um bom jogo Um bom jogo Do Mario Que balanceia As duas coisas É Mario Kart Mario Kart Se o jogo Quiser te fuder Não tem o que fazer Mas se você Dirige bem Você vai conseguir Suas vitórias E tal O suficiente Para manter você Viciado no jogo Mario Kart Eu acho que tem um balanço Não sei se é perfeito Mas o balanço Não é perfeito É É É É É É É Enfim É É Para concluir Para concluir Esse Saga Que é falar de Mario Que é quase impossível Falar de tudo Direito Porque É muita coisa É uma franquia Muito rica É muito diversa Mas Para concluir Eu acho que Nada Nada mais digo Do que falar Das coisas Mais Mais Inovadoras Que eles fizeram Com a franquia Que vai ser O Mario Maker Que vai lançar 2015 A capacidade de Qualquer Um criar Uma fase de Mario Do jeito que quiser Com o gráfico que quiser E eu já vi gente falando Que isso vai destruir As franquias New Super Mario Brasil Que Tomara Tomara E eu acho Caralho Eu gostei muito Da apresentação Que foi feita Na Game Awards Eles prepararam O público Para o Mario Maker E tal E eu estou Muito obrigado Eu acho que vai ser Foda pra cara Se não destruir O Super Mario Bros É para não esforçar A Nintendo A fazer um negócio Diferente É verdade É verdade É verdade Porque A Nintendo A Nintendo Não pode se dar O luxo De tomar O jogador Pode fazer Isso É tomar surra De designer Independente De nível Sabe Eles vão ter Que pegar um negócio Que o Mario Maker Não pode fazer E aí Por mais que Tá Mas isso não é tão difícil Eles vão ser uma nova Transformação Pronto Entendeu Mas isso aí Seria Sei lá Seria Óbvio Demais A gente tem que ver Também quais serão Os limites Do Mario Maker Porque Conceitualmente Ele é espetacular Eu acho Pelo menos É um jogo Que me interessa Mas tem que ver Quão limitado Ele vai ser Se ele for Muito Extensive É muita opção Tem que O que a gente Já sabe de Mario Maker O que a gente Já sabe de Mario Maker A gente tem Little Big É E que Little Big Já vem Numa decadente Os jogos Já estão recebendo Reviews mais baixos Mas o Tales Tá falando Que Little Big Faz muito bem Esse Faz Faz E já vem No decadente Então acho Que é uma boa Oportunidade Pra Nintendo Você pode jogar Mario No Little Big Planet É É verdade Agora tipo Que a gente já saiu De Mario Maker Primeiro que Uma coisa Espetacular Pode jogar Mario Kart No Little Big Planet Você pode jogar Jogo No Little Big Planet Kart Você pode jogar Metroid Prime No Little Big Planet Não tá certo Porque isso é muito foda Isso é foda Pra caralho E O que a gente já sabe Também É que vai ter Uma comunidade online De compartilhamento De fases Vai ter um top De fases mais baixadas Fases mais populares E que a Nintendo Vai focar Nessa interação Com os universos E tal Eu não sei Como essa A variedade De criação De fases Se vai poder Criar Fases Mas Obviamente Vai poder Criar Itens Quantos itens Vai se poder usar Qual a longevidade Das fases Quando mexer Na fórmula E no estilo De Mario O player Vai poder fazer Mas Você pode aliar Mundos Tipo Mais de uma fase Sequencial E pelo visto Eu andei vendo Parece que vai dar E eu não sei Nada ainda Mas parece Possível Aliás Ao invés de aliar Uma fase Compartilhada Ela é uma Sequência De sei lá Cinco fases Eu tô achando Que eu vou viciar Muito nesse jogo O que você tá Praticamente O que você tá falando É praticamente Construção de mundo Você vai poder Baixar um mundo Do cara Na sequência de fases Que ele planeja Isso é muito Legal Muito legal Não faz muito sentido Ter vidas no jogo Se não tem mundos Assim Meio É Mais ou menos Porque se a fase For cumprida E tiver vários Checkpoints Você precisa Dessas vidas Pra não ter que Refazê-la várias vezes Dá pra explicar Mas Alguém aqui Tem que ter esse Se você Se você É Fosse Fosse Uma fase só E fosse Usar Ah tá Eu entendi o negócio Checkpoint Mas eu acho Que isso é necessário Se fosse uma fase só Bastava deixar bem Definito É Uma coisa que eu Eu acho O Mario Make Vai revolucionar O gênero do Mario Plataforma E o que eu queria Pantar até pra vocês Porque a minha grande Impolgação com o Mario Make É o fato de eu poder Chegar em casa do trabalho Chegar em casa E ter uma fase nova De Mario pra jogar Ver os populares Uma fase muito foda Alguém me recomendar Uma fase Algum de vocês tem interesse Em ser designer Tipo Realmente Isso Depende Eu geralmente Eu geralmente Não gosto de brincar Muito com ferramentas De criação E tudo mais Mas depende Porque por exemplo Portal 2 Saiu Valve liberou Sei lá Quando teve os lançamentos De novo ferramentas De criação E eu Achei bastante divertido Brincar com aquilo Isso é algo que eles Estão falando Bastante no Mario Maker De tornar a experiência De criação divertida Então Se for divertido Sim É A ferramenta de criação Tem que ser intuitiva De Portal 2 É E a de Mario Maker É mais intuitiva É impossível Tá ali na Na tela do Gamepad É só você É A no Gamepad É amor Eu acho E vai ser um negócio Talvez eu não vá Fazer fases mirabolantes Fazer muitas fases Mas Pelo menos mais Nos jogos Que possuem essa ferramenta Devo olhar É Isso é algo que também O LittleBigPlanet Eu nunca tentei criar Uma ferramenta É muito ruim É bastante É bastante complexo É muito Muito interessante Para iniciantes Embora Tu consiga Embora tu consiga Fazer coisas espetaculares Não Sair fazendo É um negócio absurdo Mas é realmente É Arrmão de aprendizado Não é muito Agora uma coisa perigosa Vai ser se o Mario Maker Poder Você poder colocar Armários Nas fases Aí vai ser Um negócio Perigoso Depende Tem gente que gosta Cara Tem gente que gosta Pior que tem Então não faz Essas piadinhas Desculpa Por causa que tem Que se ofendeu Com essa piada Escutando o podcast As pessoas Com tanto de bobagem Que tu fala As pessoas Não vão se ofender Com isso Me conhece Tá ótimo Se alguém Fica ofendido Com piada de mar Atrás do armário Para Para Não tenho o que falar Para você Ah Mas tem gente Que falou Com o Mario Tanu Que é uma aberração Nunca se sabe O nível de De hotice Que você não pode Chegar Ah Você tá falando Do negócio Da peta Lá Da pele Eu acho Tão ridículo Agora uma coisa Que seria polêmico Seria Mário Tanuque E armário Aí seria polêmico Aí eu acho Que é o fim Aí estaria No forte E aí galera De Brasil Obrigado por mais Escutar o podcast Da gente E Queria dizer Para vocês Curtirem Compartilharem Mostrando para os amigos Que gostam de Nintendo Comentarem Falaram se Concordam com a gente Se discordam Se acham que eu falo merda Que o Taro Fala merda Quando eu falo merda Isso não precisa falar Porque a gente sabe Que o João fala merda É Tá implícito Galera Sem problema Se a gente esqueceu De algum jogo Mario Que vocês gostam muito Bota nos comentários Feedback Exatamente A gente tentou Uma área muito grande A gente tentou Falar de tudo Não tem como E esse É o nosso último O nosso último Podcast Dessa série De homenagem Mas a gente não vai Terminar os podcasts Mas vamos ter um podcast Mais na frente Quando está perto De lançar o DLC Falando só sobre o Eurocard Nós vamos ter uma oportunidade Melhor para falar Star Fox Com o hype Do Star Fox Para o Wii U Nós iremos fazer Um Overload No ano de 2014 Agora no começo de janeiro Então continuem ligados Aqui que nossa programação Aqui está massa A gente tem muita coisa Legal para falar E para apresentar Para vocês E é isso Compartilhem o podcast E continuem com a gente Comentem por favor Nós vamos ler Os comentários De vocês Que a gente Acha mais relevante Lembrem da melhora Do desempenho sexual É importante É saudável Entendeu? Melhora bastante Eu vi gente que comentou No podcast passado Que fez diferença Mostra o Medical Groups Ligou para a gente Falou que está É um exemplo O Beto FDP Também É exatamente Estocolmo ligou Também Para a gente Ganhar o Nobel De medicina Nossa E se você Se afim E se você Se afim De alguma piada Puta que pariu Cresce E é isso Continuem com a gente E obrigadão Valeu Tchau Tchau Tchau